Mário, só mais duas horas de pergunta. Gustavo, a RJM mandou, salve, salve família. Mário, acho que aqui você pode falar sobre isso. Com tudo que aconteceu em Abu Dhabi e agora com a Red Bull comprovadamente furando o teto de gás, você acha que 2021 foi roubado ou não? Obrigada! Muito obrigada! Obrigada. Não, acho que esse campeonato foi um campeonato que acabou com uma série de erros em cascata que culminou com o Michael Masi fazendo aquela atrapalhada no final. Agora, eu posso ser muito honesta com você. Eu acho que o Max não é um campeão que não merecia ser campeão. Ele não é um cara que não era, sabe, tipo, pô, o Hamilton foi infinitamente melhor que ele o ano inteiro. e o Max não merecia. Obviamente que a gente não queria ter visto esse fim. Eu fiquei perdida. Eu falei, mas vem cá, e aí o que que tá valendo, cara? Obviamente que a gente quer o campeonato que a gente pode acompanhar e ver que na regra é isso ou é aquilo. Teve 500 mil interpretações e foi um saco e foi uma bosta. Desculpa. Mas, pelo menos, a única coisa que me, vamos dizer assim, me dá uma calminha, assim, no coração, porque eu fiquei braba, né, no dia. Fiquei bem braba, porque eu achei, assim, falar, não tá claro, eu quero saber o que que tá acontecendo, né, pra gente não tá lá claro. É que o Max foi um campeão também merecido. Sabe, não que o Hamilton não fosse, poderia ser também um campeão merecido. Te respondi sem te responder, tá? Tá boa. Tá?